É aquele carro, hein? E esse aqui, ó? Pegou. Nossa, olha aí, que desgraçado! Nossa, Deus. Caraca! Não! Olha o helicóptero lá. Hã? Olha o helicóptero. Meu divino! Que cena de filme que é essa? Ó, pegou no cara. Nossa, misericórdia. O que? O tiro pegou no cara lá, ó. Quem falou? Ó o cara no chão lá, pegou no cara o tiro. Ó o cara lá na padaria. Nossa, isso aqui é meu. Olha aí, ó o carro aqui de verde! Ó o cara na gumbi da mãe, mano. Misericórdia. Puta que pariu de só. Ó os caras, vai sair correndo. Ó os caras correndo, ó os caras correndo. Ó os caras correndo. Meu Deus, que isso? Meu... Ó os caras vai fugir. Corre. Pega por isso, meu caramba. Ó o cara lá. Vai, vai, vai. Pegou, pegou, pegou. Ele tá de arco, ele tá lá. Nossa, vai, pega ele só. Pega ele. Meu Deus. Ó o tanto de polícia. Pega ele, atira nele, casete. Atira, atira. Nossa, ó o cara sangrando. Meu Deus. Ó o cara... O neguinho corre, viu? Olha aí. Ó o carinho de verde. Ó o cara da cúpula, mãe, mano. Misericórdia. Puta que pariu de só. Ó os caras, vai sair correndo. Ó os caras correndo, ó os caras correndo. Ó os caras correndo. Meu Deus, que isso? Meu...